Portanto, são 5 horas, vamos dar então início aqui à nossa conferência. Agradecer antes de mais ao Dr. Marcelino Abreu, que mal fiz o convite, não hesitou, respondeu imediatamente que sim, ao convite à delegação de Guilherme Real. Eu já conheço o Dr. Marcelino Abreu de outras lindas e também de uma conferência que deu aqui em Guilherme Real já há alguns anos, nestas eleições do Tribunal, não sei se recorda, também no âmbito do direito de consumo e é um colega que estuda muito estas matérias, muito versado, muito acessível, como quem já conversou com o Dr. e agradecer por poder partilhar no dia de hoje o seu saber e o direito de consumo cada vez está mais interessante, e portanto, nos dias de hoje, saber estas matérias são cada vez mais importantes. Portanto, hoje o título da nossa conferência é o direito de consumo e questões práticas. Existe aqui um conjunto de questões que o Dr. Marcelino Abreu vai fazer o favor de nos explicar e de nos retratar aqui ao longo da nossa conferência. como foi, se verificou na última vez ou na última conferência, os colegas que tiverem alguma dúvida ou alguma questão ao longo da conferência perante as explicações do Dr. Marcelino Abreu, façam o favor de pôr aqui neste webinar algumas questões que no final é ir de expor ao Dr., a ver se você nos explica mais alguma coisa sobre esta questão. O Dr. Marcelino Abreu é advogado, é nosso colega, licenciado na Universidade de Lusieda, também pós-graduação de direito do consumo, direito penal econômico e europeu, direito de ordenamento, urbanismo e ambiente, tudo pela Universidade de Coimbra, é mestre em direito pela Universidade de Lusieda, tem um curso de direito do consumo e resolução alternativa de litígios de consumo pela Universidade Nova de Lisboa, é especialista em direito pelo Instituto Politécnico do Porto com provas públicas prestadas na área do direito do consumo, membro do Observatório do Direito do Consumo Luteriano de 2014-2016, autor de diversos livros e publicações e dando aqui alguns exemplos bastante interessantes que a Delegação da Real tem que adquirir para a sua biblioteca, que é a especulação de preços, da indignidade, dignidade jurídica penal dos interesses tutelados, lei dos serviços públicos e essenciais, cláusula penal nos contratos de telecomunicações, concurso de normas penais em matéria da especulação de preços, o crime de especulação de preços previsto no artigo 35, decreto-lei 28 barra 84 de 20 de janeiro, portanto é advogado, orador em diferentes conferências e hoje é mais uma para o currículo e portanto mais uma vez agradeço ao doutor Marcelino Abreu poder partilhar o seu saber e dar um cumprimento especial aos colegas de Vila Real e a todos aqueles que podem assistir e uma boa conferência e obrigado. Faço a palavra. Muito obrigado doutor Filipe, é um prazer sempre colaborar com as delegações, é um prazer colaborar com os colegas e partilhar o pouco que posso saber com os colegas, é um prazer acima de todos, no fundo é estar com vocês, aquilo que eu vou falar é um pouco sobre vários temas na área do direito de consumo, inclusive alguns temas que agora estão mais na voga, a questão das viagens e tudo isso, a questão do crime de especulação por causa da questão dos crimes, das participações que a SKZ já levantou algumas pessoas, por causa da questão do álcool gel e dos preços que foram praticados, eu vou abordar aqui uma série de temáticas, depois no final as dúvidas que existirem e que eu for capaz de esclarecer, terei todo o gosto em esclarecer. Vou só aqui partilhar o PowerPoint para que possa ficar disponível, exatamente, agora só um momento, exatamente, pronto, deixa-me só puxar isto atrás, exatamente, vamos então começar a apresentação, eu vou começar a apresentação por falar do primeiro tema que é a especulação de preços. Para falar de especulação de preços, nós, que é um ilícito penal previsto no Decreto-Lei 28 barra 84, no artigo 35, nós precisamos, como em qualquer ilícito penal, precisamos saber, bom, qual é o bem jurídico que está subjacente, que é tutelado com esta incriminação e sabemos que está, o bem jurídico subjacente, o interesse que está subjacente, é a estabilidade dos preços do mercado. Portanto, quando nós estamos perante um crime de especulação de preços, temos que ter em atenção que é a estabilidade dos preços no mercado, não é a estabilidade dos preços daquele elemento essencial daquele negócio em concreto. Aquele negócio em concreto tem um elemento essencial que pode ser o preço, mas é a estabilidade dos preços do mercado que se visa com a incriminação das condutas especulativas. Ora, a lei, o artigo 35 do Decreto-Lei 28 barra 84, previu diversas condutas consideradas pelo legislador como especulativas. Desde logo, vender bens por preços, ou prestar serviços por preços superiores aos permitidos pelos regimes legais a que os mesmos estão submetidos, considera o legislador um crime de especulação. Bom, aqui em causa, confesso, tenho muita dificuldade em ver como é que se consegue pôr em causa a estabilidade dos preços no mercado quando o preço está tabulado. Por mais que eu queira alterar, eu não vou conseguir alterar porque ele continua tabulado. E pronto, temos aqui um ilícito penal que atenta contra dita estabilidade dos preços no mercado, mas estão em causa preços legais que nunca vão ser conseguidos, que nunca se vai conseguir alterar ou pôr em causa essa estabilidade porque eles são preços fixados administrativamente. Tenho algumas dúvidas se esta norma não será inconstitucional por violação do princípio da necessidade, princípio da proporcionalidade, princípio da imanência jurídica, imanência jurídica e princípio da consensualidade. Tenho sérias dúvidas se esta norma não será inconstitucional por violação de todos estes princípios constitucionais. Depois eu passo para a linha C, irão ver porque é que deixo a linha B para trás, porque vamos voltar a isto no domingo, pois um despacho normativo que veio mais tarde, agora no domingo da pandemia foi proferido, voltarei a esta, a linha B, mas agora vamos à linha C. Vender bens por preço superior ao que consta das etiquetas, rotos, letreiros ou listas. Ou seja, eu sou dono de um café, vendo um café e uma nata por 60 euros mais 60 euros, 60 cêntimos mais 60 cêntimos, espaço de expressão. Mas o letreiro, a lista, a tabela de preços, que eu me esqueci de atualizar ainda está a 50-50. Só por isto eu cometi um crime de especulação. Eu não estou a ver onde é que isto põe em causa a estabilidade dos preços no mercado, porque se eu tivesse atualizado a lista de preços eu nunca tinha cometido um crime de especulação. Mais uma vez eu acho que temos, portanto, uma norma constitucionalidade, inconstitucional por violar aqueles princípios constitucionais que eu falei. Depois na linha D, temos vender bens que por unidade devam ter certo peso ou medida quando os mesmos sejam inferiores a esse peso ou medida. Meus amigos, isto é um crime de fraude de mercadorias que está previsto neste mesmo diploma legal no artigo 23. Portanto, o que temos aqui como crime de especulação está mais à frente, mais atrás, digo, no artigo 23, está punido como fraude de mercadorias. Bom, decidam-se lá o que é que é a fraude de mercadorias e o que é que é a especulação porque duas coisas ao mesmo tempo não pode ser. Sou pena de se violar o princípio do Nevis e Niden. Eu deixei a linha ver para o fim por uma razão. Porque diz aqui, alterar sob qualquer pretexto ou por qualquer meio, com a intenção de obter lucro ilegítimo, os preços que do regular exercício da atividade resultariam para os bens ou serviços, ou independentemente dessa intenção, os que resultam da regulamentação legal em vivo. Bom, lucro ilegítimo. O que é isto? É não. É que se temos uma alteração de preço e com a intenção de obter lucro ilegítimo nós temos que saber se aquele lucro é ilegítimo ou não. Como é que vamos preencher este conceito? Porque só há especulação se for com a intenção de obter lucro ilegítimo. Lucro ilegítimo não é. Bom, então o que é que é o lucro ilegítimo? A lei não o definiu. Mas temos que perceber duas coisas. O que é que é lucro? E o que é que é o lucro ilegítimo? Ora, se eu vendo, compro por 100 e vendo por 120, dir-me-á. Tens 20 euros de lucro. Posso não ter? Posso não ter? Porque eu tenho toda uma série de despesas de organização empresarial. Salários, taxas, impostos, salários. Tudo isto são despesas que a minha empresa tem, que vai ter que suportar à custa daquilo que vende e pode não ser lucro. O lucro tem que ser outra coisa qualquer, mas não é. Porém, simplesmente comprou por 100, vendeu por 20, comprou por 100, vendeu por 120, teve 20 de lucro. Pode os 20 não ser lucro. Aliás, na doutrina, quer o professor Soares Martins, quer o professor Manoel Porto, em livros que nós, inclusive o professor Soares Martins de Economia Política, lemos, pelo menos alguns lemos, eu li no primeiro ano da faculdade, na Economia Política, o professor Soares Martins diz qualquer coisa como isto. O lucro tem que ser, tem pois, natureza residual. Resultando a diferença entre o preço da venda e o custo de produção. Nós temos que considerar, não é só comprou por 100, vendeu por 120, teve 20 de lucro. Não. Pode não ter 20 de lucro. O lucro é algo, é um excedente, é algo residual, é algo que vai para além daquilo que são os meus gastos com a minha empresa. Ora, em termos históricos, o diploma legal que esteve em vigor antes do atual Decreto-Lei 28-84, que era o Decreto-Lei 41.204 de 1957, que foi rebugado pelo atual em vigor, falava justamente em lucro líquido. E tinha razão. Porque eu tinha que fazer face a toda uma série de despesas e só aquilo que sobrava no final de tudo, aquilo que era, no fundo, a remuneração do agente económico, o lucro líquido, no fundo, aquilo que sobrava, é que eu poderia considerar efetivamente lucro. E a lei considerava, nessa altura, lucro líquido, 10% nas vendas por grosso, 15% nas vendas a retalho. E eu fui buscar este diploma. Porquê? Porquê? Porque o regime excepcional previsto no despacho conjunto da Ministra da Saúde e do Ministro da Economia, que foi que é o despacho 4.699 de 2020, de 18 de Abril, diz o seguinte. A percentagem de lucro, e aqui não decido o que é o lucro, na comercialização por grosso e a retalho dos dispositivos médicos e de equipamentos de proteção individual identificados no anexo ao Decreto-Lei 14E-2020, bem como o álcool etílico e de gel desinfetante cutáneo, é limitado ao máximo de 15%. Mas o que é que é lucro? Qual é o lucro? 15% de quê? A diferença entre compra e vende só pode ser 15%? Ou estamos a falar de um lucro líquido? Estamos a falar de depois de eu comprar por 100, vender por 120 e ter amortizado todos os meus fatores de produção, todos os meus custos? Aquilo que me sobrou é que tem que estar dentro dos 15% ou é aquela margem de 15% que pode ser manifestamente insuficiente e eu possa até vender com prejuízo? É esta a questão que eu quero deixar aos colegas. Eu falei isto na minha dissertação de mestrado, fui buscar um pouco também aquilo que vem na parte que vem em termos históricos da legislação pretérita. Eu entendo que temos que interpretar isso no sentido de que há um lucro líquido. A minha margem, depois de eu pagar todas as despesas de organização empresarial, é que a minha margem não pode ser de mais de 15%. Ou seja, depois de eu comprar, depois de eu repor o custo de aquisição, depois de eu pagar todas as minhas despesas organizativas, eu tenho que ver se a minha margem que eu estou agora a colocar a mais para a venda, se é 15% ou se é superior a 15%. Portanto, teremos que ter em consideração, eu para mim entendo que, neste caso, o lucro terá que ser entendido como um lucro líquido e não como lucro do cor, diferença de compra, venda, sem mais. Quanto à questão da especulação de preços, estamos conversados. Falemos agora da questão das viagens organizadas. Falemos das viagens organizadas para dizer o seguinte. A rescisão das viagens podem ser feitas, uma viagem organizada, desde logo, deverá ser uma viagem que combina dois ou mais serviços prestados pelo operador. Pode ser um serviço de transporte e alojamento, portanto, viagem de avião e hotel, já temos dois serviços, poderá ser um serviço comercializado por um operador, outro comercializado por outro operador, mas os dois foram vendidos em pacote pela mesma agência de viagens, podemos ter aqui, temos aqui uma viagem organizada. Portanto, a definição de viagens organizadas está no artigo 2º, a linha P, do Decreto-Lei 17 de 2018, que é o regime jurídico das viagens, das agências de viagens e turismo e onde está previsto toda esta regulamentação. Quando nós estamos perante uma viagem organizada, acabei agora de dar a definição, estas viagens viagens podem ser rescindidas, podem não ser feitas, o contrato de viagem organizada pode ser rescindido, a viagem pode não ser feita por iniciativa de viajante ou por iniciativa da agência de viagens. A lei previu, no artigo 25, que o viajante tem direito a rescindir o contrato de viagem antes do início da mesma, sem pagar qualquer taxa de rescisão, caso se verifiquem circunstâncias inevitáveis ou excepcionais, e eu aqui enquadro perfeitamente a situação de Covid-19, no local do destino ou na sua proximidade imediata, que afeta inconsideravelmente a realização da mesma ou o transporte de passageiros para o destino. Portanto, se eu amanhã quero fazer uma viagem de férias para o Brasil, eu tivesse uma viagem de férias marcadas para o Brasil, eu poderia dizer que não a vou fazer, porque no Brasil existe um problema de Covid-19 e, portanto, circunstâncias inevitáveis ou excepcionais não me impedem que eu o faça. A rescisão destas viagens, o consumidor, o viajante, não faz a viagem porque circunstâncias inevitáveis ou excepcionais no destino desaconselho impedem que aconteça. E esta rescisão, porque não é por culpa nem do viajante, nem por culpa do operador turístico, esta rescisão dá direito a que o viajante tenha o reembolso integral dos valores pagos sem direito a indemnização adicional. Então, não tem que ser indemnizado porque não há um ato que o pôs da outra parte que tenha gerado essa impossibilidade de viajar. Ora, as agências de viagens que comercializou este PEC turístico é solidariamente responsável com a agência organizadora pelo reembolso aos consumidores, aos viajantes. Nós temos aqui uma situação que, no regime geral, uma situação de Covid leva ao cancelamento da viagem, eu não faço, porque há circunstâncias inevitáveis e excepcionais que não faço a viagem, tenho o direito a ser reembolsado da totalidade dos valores pagos e sou reembolsado no prazo de 14 dias. Isto é o que prevê o regime geral que vigora desde 2018, que é o Decreto-Lei 17 de 2018. Mas também, disse o abocado, pode ser cancelada a viagem por iniciativa da agência. Na linha B, as mesmas circunstâncias excepcionais. Ou, no caso da linha A, a agência está a preparar uma viagem organizada para um número mínimo de X pessoas e, se não atingir esse número mínimo de X pessoas, tem que o fazer para ver no contrato, claro está, de viagem organizada, informa que, olha, esta viagem só se faz se houver um número mínimo de X pessoas, se esse número mínimo não se atinge, de acordo com o contrato, a agência pode cancelar essa viagem, informando com antecedência os viajantes de que não se faz porque o número mínimo de participantes que determinava que a mesma fosse feita ou não não se atingiu. E, portanto, são as duas circunstâncias em que a agência de viagens pode cancelar. Porque o número mínimo de participantes que dependia a realização da viagem não se atingiu, cancela com aviso prévio, avisando as pessoas com antecedência, por exemplo, de dois dias, de 48 horas para o caso de uma viagem com duração inferior a dois dias, de seis dias, de sete dias para uma duração inferior entre dois e seis dias, tem que fazer um aviso prévio. No caso da situação de pandemia, não tem que fazer o aviso prévio, tem que a cancelar porque não é previsível, mas tem que haver direito ao reembolso dos viajantes sem direito à indemnização. Bom, mas esta situação de pandemia determinou que o legislador tomasse medidas excepcionais para esta situação. Medidas excepcionais para as viagens organizadas, medidas excepcionais para reservas, cancelamentos de reservas a empreendimentos turísticos ou estabelecimentos de alojamento local. Com o decreto-lei 17 de 2000, o regime geral é o 17 de 2018, o regime especial, excepcional, melhor dizendo, é o 17 de 2020, o legislador veio prever o quê? O legislador previu o seguinte, temos que ter aqui duas coisas em atenção, viagens organizadas, reservas em empreendimentos turísticos e de alojamento local. Vou falar agora das viagens organizadas, a seguir eu falo da questão das reservas a empreendimentos turísticos ou reservas em estabelecimentos de alojamento local. No que diz respeito às viagens organizadas, as viagens que fossem para se fazer entre 13 de março e 30 de setembro e que sejam canceladas devido a esta situação de pandemia Covid-19, prevê o legislador que não se aplica aquele regime geral que falei, ou seja, cancelamento da viagem, reembolso das quantias pagas ao consumidor, ao viajante no prazo de 14 dias, não se aplica este regime jurídico, aplica-se outro regime excepcional que diz o seguinte, estas viagens previstas que se saberiam fazer entre o período de 13 de março de 2020 a 30 de setembro de 2020, conferem ao viajante o direito de optar. E eu aqui chamo, tenho uma intenção a isto porque daqui a um bocado vou dizer, eu discordo aqui numa coisa, mas daqui a um bocado já vos vou chamar a atenção. O direito aos viajantes de optar. Optar porquê? Emissão de um valo de igual valor, válido até 31 de dezembro de 2021. Portanto, eu não viajo, recebo um valo do valor equivalente ao valor que eu paguei, aos pagamentos efetuados pelo viajante, e que vou poder usar até final do ano de 2021. Portanto, até ao dia 31 de dezembro eu pego naquele valo, vou fazer uma reserva, no fundo vou usá-lo, vou fazer uma reserva junto àquele operador turístico e posso fazer uso daquele valor que eu tenho ali naquele valo, naquele destino ou noutro qualquer. Portanto, eu tenho um valo que me é conferido para eu poder usar, através daquele operador turístico, naquele empreendimento ou noutro qualquer. E outra opção. Portanto, ou me dou um valo, ou eu, viajante, posso optar pelo reagendamento daquela viagem para outra data. Portanto, eu heme dado a opção de valo, de valor equivalente àquele que eu já dispendi, ou o reagendamento. E a questão é, e se não for usado o valo emitido até ou feito o reagendamento até o dia 31 de dezembro de 2021. Diz a lei que, se não for feito o reagendamento, ou não for feito a utilização do valo, eu então, 14 dias após 31 de dezembro de 2021, vou ter direito a que me seja reembolsado os valores que eu paguei. Ou seja, o viajante estaria, ou estará obrigado a esperar até finais de 2021 para, se não fizer o reagendamento, ou não usar o valo que, entretanto, tenha aceitado receber, tem que esperar até 31 de dezembro de 2021 para receber o valor que, entretanto, já pagou. Para ser reembolsado. Com isto, o que o legislador pretendeu, por um lado, dar uma moratória, uma folga às agências de viagens, que não tinham, neste momento, o dinheiro que receberam das pessoas para lhes reembolsar, porque recebem os sinais, vão sinalizar, por sua vez, os serviços nos operadores turísticos e, portanto, também não tinham disponibilidade imediata para reembolsar todos os viajantes que lhes entregaram, as quantias que entregaram. E, por outro, pretende o Estado relançar um pouco o turismo, dizendo que tem um valo, tem um reagendamento, portanto, de alguma forma, não viaja hoje, mas viaja no outro dia, aproveita as suas férias no outro momento. Bom, a questão é esta que eu levanto. E o viajante é obrigado a aceitarem uma destas opções? Diz a lei, a lei dizia ali, e por isso eu chamei a atenção, o direito do viajante a optar. O que o legislador pretendeu foi justamente isso. O viajante tem que optar por uma coisa ou outra. O reembolso imediato não tem. Ponto final. Agora, quanto a mim, a lei está mal escrita. O texto está mal escrito. E, portanto, quando se diz o direito de optar, eu tenho um direito, não tenho uma obrigação. Eu posso optar, mas eu posso não querer optar. Porque eu digo, olha, desculpe-me, isto era a minha viagem de lua de mel, isto era a minha viagem de formatura, isto era a minha viagem dos meus 50 anos, isto era a minha viagem dos meus 10 anos de casado. Eu não vou fazer isto para o ano. Portanto, eu quero, sem mais, que me seja reembolsado. O que o legislador pretendeu é dizer, não, não vai ser reembolsado, vai ter que esperar até 31 de dezembro de 2021. Eu entendo que este foi o espírito do legislador, mas não foi aquilo que ele acabou por deixar escrito no texto da lei. Quando diz o direito de optar, se ele tivesse dito, tenho o dever, confere ao consumidor uma de duas opções, aí tudo bem, mas não diz. Ele não diz que eu tenho o dever de escolher entre uma ou uma de duas, ele diz que eu tenho o direito de optar. Se eu tenho o direito, eu posso optar, mas eu posso não querer optar. Repito, este meu entendimento, acredito que não seja o entendimento seguido pela jurisprudência que vier a decidir e que não seja o entendimento seguido. Mas, de alguma forma, este entendimento poderá, em última circunstância, poder ser feito no texto da lei. A questão que eu levanto é, pronto, eu já falei nesta questão aqui, se, desde logo, há uma, se a agência de viagem cumprir neste dever de conferir à pessoa um baixa ou o reagendamento da viagem, a agência, sim cumprir com estes seus deveres, permite que o viajante acione o Fundo de Garantia de Viagens e Turismo, que está previsto no Decreto-Lei 17 de 2018. E, portanto, de alguma forma, ter ressarcido os seus dados. Mas a lei diz o seguinte, a lei, a dada altura, permite, diz, o incumprimento do atrás referido. Mas, depois, para a frente, continua o texto da lei e começa-me a seguir o texto da lei a falar das reservas em empreendimentos turísticos e alojamentos locais. Eu pergunto, e os cancelamentos ou os incumprimentos relativamente aos empreendimentos turísticos e alojamentos locais? Não podem ser acionados com o Fundo de Garantia de Viagens e Turismo? Pode. Não há o abrigo deste Decreto-Lei 17 de 2020, mas há o abrigo do artigo 37 do Decreto-Lei 17 de 2018, que é o regime geral. Portanto, esta norma foi mal colocada no sítio em que está colocada na lei. Deveria estar mais abaixo e não tão acima. Acho que houve um desacerto no local onde ela foi consagrada. Continuando a nossa exposição, nós podemos ter também cancelamentos de reservas em empreendimentos turísticos ou estabelecimentos de alojamento local. Falei das viagens organizadas. Cancelamento da viagem dá direito a um voucher ou a um reagendamento, que são válidos até finais de 2021. Se forem usados, podem ser as viagens ou pode ser feita em 2022. Tem que ser o reagendamento feito até aquela data. Se não for feito até aquela data, ou o voucher não for usado até aquela data, eu então peço o reembolso. Bom, mas e no caso dos empreendimentos turísticos ou estabelecimentos de alojamento local? Nestas situações, existe na mesma o direito, que não sendo a reserva que se forem feitas no empreendimento turístico ou estabelecimentos de alojamento local, que sejam feitas diretamente pelo voucher, conferem na mesma o direito a receber um VAL válido e endossável e com princípio de pagamento para outros serviços que a pessoa pode, no fundo, utilizar e que é válido até 31 de dezembro de 2021. Portanto, se eu receber um VAL, eu vou poder usá-lo, vou poder transmití-lo a um familiar, a um amigo, vou poder utilizá-lo com o princípio de pagamento para outros serviços de valor superior e vou poder utilizá-lo até 31 de dezembro de 2021. E posso também pedir o reagendamento a efetuar diretamente pelo hóspede, diretamente junto do empreendimento turístico ou do estabelecimento de alojamento local, terá que ser o próprio junto da entidade com quem contratou a fazer o reagendamento. Por acordo. O que significa que, se depois eu receber o VAL e não usar até 31 de dezembro de 2021, eu vou ser na mesma reembolsada. Se eu não fizer o reagendamento, eu vou poder, após 31 de dezembro de 2021, receber na mesma o reembolso dos valores pagos. Atenção! Eu estou a falar de cancelamento de reservas não reembolsáveis. Porque quando faço uma reserva, por exemplo, no e-booking, ela pode ser reembolsável ou não reembolsável. Se ela é reembolsável, o problema está resolvido. É reembolsável, eu cancelo e peço um reembolso, o problema está resolvido. É uma questão de eu respeitar as regras previstas para aquele reembolso naquele contrato. O problema está nas não reembolsáveis, que são estas. Porque é não reembolsável, eu tenho a obrigação de fazer a viagem, usufruir das férias, usufruir da minha estadia no empreendimento turístico ou do alojamento local. Só pena, se não o quisesse fazer, perder o dinheiro. Nestas circunstâncias, em que eu não faço, não usufruo da minha estadia, porque, não porque eu não quisesse, mas porque uma situação, um estado de emergência, uma situação da pandemia, impede de eu usufruir da minha estadia, nestas circunstâncias que havia, estava perante uma reserva não reembolsável, o legislador o que previu foi que, isto que eu acabei de dizer, eu vou poder ter um reagendamento, até fazê-lo até 31 de dezembro, por acordo com o operador turístico, e tem lógica, eu quero um reagendamento, mas eu posso querer reagendar para junho do ano que vem, e ele dizer, naquela data, está cheio, não pode reagendar, tem que reagendar na outra semana. E, portanto, atenção, isto também vale para as situações de timesharing, também vale para isso. Portanto, eu faço o reagendamento por acordo, até 31 de dezembro de 2021, ou recebo um VAL, e vou poder utilizá-lo até 31 de dezembro de 2021. Se eu não faço o reagendamento, ou não usufruo do VAL, eu então, após 31 de dezembro de 2021, vou pedir o reembolso das quantias que entretanto paguei, e que me tem que ser reembolsado no prazo de 14 dias. A questão, e, portanto, há uma questão que se pode levantar, e se o reagendamento for efetuado para uma época em que os preços são mais baixos que aqueles em que eu iria usufruir, para aqueles que se queiram praticar no tempo em que eu iria usufruir da minha viagem, da minha estadia. Eu dou um exemplo. Se eu tenho uma estadia numa unidade turística para agosto, e depois vou reagendar para janeiro, com certeza que na época baixa os preços são mais baratos. E aqui que levanta-se a questão de saber, bom, eu vou poder pedir o reembolso da diferença? Não. Eu vou, tenho. O reagendamento implica que eu usufrua de serviços daquele empreendimento até ao montante que eu tinha pago. Ou seja, eu posso me ver na contingência de pedir serviços naquele empreendimento que eu até na vez anterior não iria usufruir, mas que vou ter que usufruir para fazer o valor que já paguei por forma a que não perca o valor que já entreguei. Portanto, eu não vai haver reembolso. Eu vou é usufruir de serviços até àquele montante. Eu reagendo e usufruo de serviços até àquele montante. Eu tenho um val e depois reservo até àquele montante. A diferença, portanto, não vai ser devolvida. As pessoas têm que ter a atenção que podem estar a reagendar um serviço para a época baixa que vão pagar por um serviço da época alta. Portanto, tenho a intenção que é que vão reagendar. Cancelamento das reservas em empreendimentos turísticos reembolsados no que se refere às reservas. Aplica-se, portanto, as reservas dos empreendimentos turísticos no que se refere às reservas embalçais aplicam-se as regras dos empreendimentos turísticos e estabelecimentos de alojamento local relativos ao cancelamento que estão previstos no número 6 do artigo 4. Agora, o cancelamento das reservas através das agências de viagens que não possam ser consideradas viagens viagens organizadas. Eu dou um exemplo. Eu reservo a minha semana de férias através de uma agência de viagens num hotel do Algar. Isto não é uma viagem organizada. É uma estadia num empreendimento turístico. Bom, a pergunta que se faz é, não sendo uma viagem organizada, como é que isto funciona? eu contratei através da agência de viagens, não contratei diretamente com o operador turístico, não. Mas eu fico sujeito à emissão na mesma de val ou reagendamento nos termos atrás referidos. Ou seja, a agência de viagens vai ter que me entregar um val ou proceder a um reagendamento válido nos mesmos termos do que atrás falámos. repito, no que diz respeito às reservas reembolsáveis, que estivemos a falar quanto às não reembolsáveis, no que diz respeito às reservas reembolsáveis, aplica-se as regras dos empreendimentos turísticos relativos ao reembolso, porque a reserva já de si era reembolsável. Portanto, não tinha qualquer problema, eu podia sempre cancelar e sujeitar-me ao regime que estava previsto, acordado para este reembolso. A lei também previu uma situação especial para as situações de desemprego. Numa situação de desemprego, diz a lei que o turista, o hóstolo, pode, quer na situação de viagem organizada, quer na situação de estadia em empreendimento turístico ou de alojamento local, na situação em que o hóstolo viajante está numa situação de desemprego, ele pode, excepcionalmente, pedir o reembolso até 30 de setembro de 2020, que lhe tem que ser feito o reembolso no prazo de 14 dias. ou seja, em termos gerais, se não estivesse desempregado, teria que receber um voucher ou receber ou fazer um reagendamento válido até 31 de dezembro de 2021 e só depois, se não fizesse utilização do voucher ou não fizesse o reagendamento é que era reembolsado, na situação de desemprego, ele pode, excepcionalmente, pedir o reembolso até 31 de dezembro de setembro de 2020. Reembolso pode ser feito quer tenha ou não sido já emitidos os vales. Eu dou um exemplo. Eu não estou desempregado, eu pedi já os vales, mas, entretanto, vim a ficar desempregado. Entrego o val, sou reembolsado até 31 de setembro, até 30 de setembro, perdão, de 2020. O problema levanta-se e se eu tiver feito já o reagendamento. Estamos a falar de situações em que não era possível o reembolso no regime geral. E, portanto, estivesse ou não estivesse desempregado, se não fizesse a estadia, se não usufruísse da estadia ou não fizesse a viagem, eu nunca iria ser reembolsado. A questão que eu levanto é, no caso de ser sido, eu estou desempregado, se é emitido o val, como ele é para usar até 31 de dezembro, permite-me a lei que eu possa de imediato fazer prova que estou desempregado e peço reembolso até 30 de setembro. No fundo, reembolso dos valores porque eu apresento os vales e não vou usufruir. Mas eu não estou a falar agora dos vales, eu já fiz o reagendamento, eu não estou desempregado, fiz o reagendamento, mas entretanto vinha a ficar desempregado. Se vinha a ficar desempregado já depois de fazer o reagendamento, cuide hoje. É que se eu tivesse optado pelo val, eu ia poder entregar o val, mas eu estou numa situação de reagendamento. Nesta situação de reagendamento em que eu já fiz o reagendamento no momento em que não estava desempregado, mas depois vinha a ficar desempregado, temo dizer que posso não poder obter o reembolso dos valores pagos. Porquê? Porque no regime geral eu também já não ia poder ter esse reembolso. E portanto, eu optei agora por um reagendamento e este reagendamento já foi feito, entretanto, eu já fiquei desempregado para a frente, portanto, posso não ter, temo que não para poder ter este reembolso. Portanto, aconselha-se a, repare, situação de desemprego já tem que estar a existir e eu estou a falar de uma situação de desemprego que vem a ocorrer posteriormente, agora para a frente, mas em que eu já optei pelo reagendamento. E portanto, se eu já optei pelo reagendamento e agora é que eu venho ainda posteriormente a ficar desempregado, eu já fiz a opção, eu temo que não vá poder pôr fim àquele reagendamento e dar o dito por não dito. Portanto, aconselha-se nesta circunstância a evitar percauços, precipitações, até porque os vales e os reagendamentos podem ser feitos até 31 de dezembro de 2021. Portanto, vamos com calma, tenham calma. Vendas à distância. Bom, nas vendas à distância nós estamos numa situação de pandemia e neste momento compra-se muita coisa pela internet. Aquilo que nós compramos pela internet nos contratos das compras e vendas à distância, o consumidor tem um direito de livre resolução contratual que pode exercer no prazo de 14 dias. 14 dias contados da data da celebração do contrato de prestação de serviços ou, no caso do contrato compra e venda de bens, 14 dias contados da recepção do bem. Porquê? Porque o consumidor só quando recebe o bem é que o bem analisar e vai poder dizer se está interessado ou se não está interessado se quer ou se não quer aquele bem. E, portanto, no caso das vendas fora de estabelecimento ou nas vendas à distância por meios eletrónicos ou pela internet, o consumidor tem 14 dias para exercer o seu direito de livre resolução contratual. Ou seja, é um direito potestativo, é um direito imotivável, o consumidor pura e simplesmente diz, eu não quero o contrato que celebrei, eu não quero o serviço, eu não quero o bem, estou dentro dos 14 dias, sem mais, deu o contrato sem efeito, não estou interessado. E não tem que dizer mais nada, apenas exerce o seu direito, é um direito potestativo e está exercido. Qual a natureza jurídica dos contratos durante o período em que o consumidor pode exercer o seu direito de livre resolução contratual? São contratos válidos? São. São contratos celebrados sob condição suspensiva no caso dos contratos de prestação de serviços? Ou seja, porquê? Porque se repararem, no caso de um contrato de prestação de serviços, por exemplo, eu celebro um contrato com uma operadora telefónica, o contrato é celebrado por meios à distância, pela internet, está previsto na lei que o serviço só começa a ser prestado 14 dias após a sua celebração. Para quê? Para que eu durante aqueles 14 dias possa exercer o meu direito de livre arrependimento. E, portanto, durante estes 14 dias o contrato se considera celebrar sob condição suspensiva, ou seja, eu, se nada for dito, o contrato vai ser válido, mas fiquem suspenso até passarem os 14 dias. Vai ser válido? Não, vai ser eficaz. O contrato é válido. Vai ser eficaz. Vai ser plenamente eficaz. No caso de compra e venda de bens eu celebrei o contrato por nero efeito do contrato a propriedade dos bens transmite-se. Eu, a partir daquele momento, já sou dono do bem. Mas eu não posso exercer o meu direito de livre resolução porque ainda não tenho o bem na mão para o analisar. Mas eu já sou dono dele porque ele já está a ser enviado, já está a ser despachado. É aquele bem que eu já adquiri. O que é que acontece? eu vou receber o bem, vou analisá-lo e vou poder dizer eu não quero este bem. Pensei melhor não quero o contrato. Não quero manter o contrato em vigor. A questão que se levanta é mas você já era dono do bem porque por mero efeito do contrato a propriedade transmitiu-se. É verdade. Mas eu vou pôr fim ao contrato. Então eu vou pôr fim ao contrato este contrato durante este período em que eu até ao início de eu poder exercer o meu direito de livre resolução contratual este contrato considera-se celebrado sob condição resolutiva. Eu já sou dono mas posso resolvê-lo e deixar de eu ser devolvendo os bens. Existem exceções ao direito de livre resolução contratual? Existe. Desde logo bens quando eu adquirir por exemplo um bem confeccionado de acordo com as minhas especificações ou manifestamente personalizados eu não posso exercer o meu direito de livre resolução contratual. Se eu digo eu quero que me venda um bem com estas e estas e estas características ainda que eu tenha comprado por a internet por um contrato à distância eu não vou poder exercer o direito de livre resolução contratual porque ele foi feito por medida para mim. Por exemplo no caso do fornecimento de conteúdos digitais não fornecidos em suporte material por exemplo naqueles motores agora que existe do Spotify de música que são me fornecidos conteúdos que não são em suporte físico eu se compro à distância músicas por esta via no Spotify eu não vou poder por aí simplesmente exercer o meu direito de livre resolução porque já estão já me foi entregue o serviço a música já está eu já o pude utilizar já o pude copiar eu perco não tenho direito de livre resolução contratual nestes casos Doutor eu estava a pensar por exemplo naquele caso específico de mandar vir uma camisola como o nome nas costas Filipe Macedo como o nome com a minha data pronto minha data nas cidades bem confeccionados em acordo com as especificações do consumidor ou manifestamente personalizados não pode não pode comprou para a internet uma camisola dessas pura e simplesmente não pode exercer o seu direito de livre resolução porque ele está excluído ponto final ou então serviços que tenham sido integralmente prestados após pré-concedimento de espécie do consumidor ou que o consumidor já não faz sentido não é possível já foi prestado integralmente não faz sentido não vai poder agora dar o dito por não dito são 14 dias 14 dias para exercer o direito de livre resolução e a questão que se coloca é 14 dias para o exercício do direito para enviar a comunicação ou 14 dias para a parte para o operador económico receber a carta a carta ou a comunicação porque a carta pode a comunicação o exercício do direito de livre resolução contratual pode ser feito sem ser por carta registrada com aviso de recepção pode ser por e-mail eu desaconselho eu aconselho a que seja feita com carta registrada com aviso de recepção mas pode ser feito por e-mail a questão ou até por telefone é um problema depois de prova a questão que eu coloco é 14 dias para quê? são 14 dias para enviar a comunicação não é 14 dias para ele receber a comunicação sob pena do consumidor ou do sim do consumidor ficar coartado no seu prazo tem que exercer no prazo dois ou três dias porque não sabe o tempo que vai demorar a chegar lá a carta não faz sentido são 14 dias para enviar até ao 14º dia pode manifestar o seu interesse a sua desistência do contrato e depois temos aqui o problema que é eu hoje é o 14º dia manifesto a minha desistência relativamente ao contrato vou ter agora que fazer o quê? vou ter agora que em 14 dias devolver o bem suportar os custos da devolução e só não suporto os custos da devolução se não foi informado previamente que isto tinha que suportar ou se o agente económico se prontificou a vir recolher o bem ou assumiu que os custos da devolução não era por conta dele portanto se ele não assumiu isso ou se não me informou ou se me informou se ele não assumiu que se responsabilizar pelos custos da devolução e se me informou e se me informou que ele suportava eu tenho que suportar os custos da devolução e portanto o que é que eu tenho que fazer? exercer o meu direito de livre resolução devolvo o bem no prazo de 14 dias posteriores a este ao exercício do meu direito de livre resolução comprei 14 dias exerci o meu direito 14 dias agora para devolver o bem e comprovar junto do operador económico que já o devolvi porquê? porque ele tem 14 dias após a recepção da minha comunicação para me reembolsar os valores que eu já que eu lhe paguei pelo bem e eventualmente os valores dos custos de devolução no caso de ele não me ter informado que era ele que suportava ou no caso de ele ser obrigado a suportá-los ora se eu exerço hoje o meu direito 14 dias para devolver ele vai tomar conhecimento do meu direito do exercício do meu direito de resolução sempre posteriormente ao envio ao seu exercício o que significa que quando eu terminar os meus 14 dias para lhe devolver o bem ele ainda está em prazo para me poder devolver o dinheiro que eu lhe paguei porque ele tem 14 dias mas os 14 dias vão terminar para lá dos meus 14 dias porque ele recebeu a minha comunicação para lá de eu a ter enviado como é óbvio pois aqui a questão é esta pode-se estar a circunhar e o agente económico não está obrigado a devolver-me a reembolsar-me os valores pagos sem que eu lhe comprove que lhe enviei o bem a questão a questão que se levanta é esta eu reembolso eu envio o bem fico à espera que ele me reembolse os valores e se ele não reembolsar os valores se ele não me reembolsar os valores eu corro o risco ele tinha que me devolver então em dobro que não cumpriu os 14 dias para devolver tinha que me devolver em dobro mas se ele não me devolver em dobro e desaparecer eu corro o risco de ficar sem o dinheiro e corro o risco de ficar sem o bem e é que o agente o legislador preocupou-se com garantir que o agente económico não ficasse sem o bem devolvido mas não se preocupou com garantir que o consumidor tivesse instrumentos para garantir que o bem que o reembols ia ser feito porque se ele não tiver bens desaparecer abrir insolvência eu posso correr o risco de ficar sem o bem que o devolvi e ficar sem o dinheiro que não me foi reembolsar portanto tenhamos atenção em estas situações no caso das vendas fora de estabelecimento falei das vendas à distância agora falo das vendas fora de estabelecimento nas vendas fora de estabelecimento existe um regime especial se o bem puder ser devolvido pelo correio o consumidor devolve se o bem não puder ser devolvido pelo correio incumbe ao fornecedor recolher o bem e suportar os respectivos custos é aqui o regime especial para a questão das vendas fora de estabelecimento pode o serviço por exemplo o serviço telefónico adquirido à distância pela internet começar a ser prestado durante o período de livre resolução contratual dissemos abocado que o serviço só começa a ser prestado 14 dias depois que era para eu poder refletir é verdade mas pode começar a ser prestado durante esses 14 dias pode desde que o consumidor manifeste interesse nisso e lhe seja informado que o serviço então começa a ser prestado durante os 14 dias mas se o consumidor exercer o direito de livre resolução vai pagar um preço um custo proporcional àquilo que lhe foi prestado existe também um direito que está previsto no artigo 8 da lei de defesa do consumidor que diz o seguinte nas circunstâncias nas situações de contratos com prebenda de bens ou de prestação de serviços em que exista falta de informação informação insuficiente elegível ou ambígua que comprometa a utilização adequada do banho ou serviço o consumidor goza do direito de retratação no prazo de 7 dias úteis a contar da data da recepção do banho ou da data da celebração do contrato ou seja o consumidor o que tem a fazer é isto recebe um banho analisa a informação é ambígua a informação é suficiente 7 dias úteis para exercer o seu direito de retratação este direito de retratação é igual àquele direito de livre resolução não enquanto aquele é um direito potestativo um direito de livre resolução um direito imotivável dos 14 dias este tem 7 dias úteis que no fundo acabam por ser na mesma quase 14 mas são 7 dias úteis é um direito específico é motivado é por motivos de informação insuficiente ambígua falta de informação que compromete a utilização adequada do banho é uma sanção para o operador econômico portanto isto é diferente daquele direito que está previsto e é e o consumidor 7 dias úteis para o exercer contados da data da celebração do contrato da receção do banho ou da data da celebração do contrato do caso dos contratos de prestação de serviços bom vamos falar agora de serviços essenciais e comunicações eletrónicas falamos por exemplo de um contrato de fornecimento de internet telefone em que nós sabemos que o prazo de prescrição do pagamento das faturas são 6 meses todos nós sabemos que estes serviços muitas vezes têm associado um período de fidelização geralmente de 2 anos eu hoje contratei com a operadora telefónica a prestação no serviço de internet telefone e televisão e manda larga eu pago as faturas as faturas são se prescrevem se não forem pagas ao fim de 6 meses sob a data da prestação do serviço mas ele porque funciona sempre assim existe um período de fidelização para que exista um período de fidelização a lei agora prevê o seguinte a lei 5 2004 que é a lei das comunicações eletrónicas e veio no seguimento da lei 23 veio dizer o seguinte o período de fidelização pode existir se for dado ao consumidor uma vantagem quantificada e identificada ou seja tem que ser dito no contrato olha o senhor vai ter um período de fidelização de 2 anos porque lhe foi oferecido um iPhone que custa X porque lhe foi oferecido um desconto no preço das chamadas de Y ou Z durante estes 24 meses e portanto ou porque lhe foi oferecido o custo de instalação do serviço e portanto e isto custa X e portanto o consumidor vai ter direito vai ter o dever de permanecer ligado àquela operadora durante 24 meses porque lhe foi dado um determinado benefício que tem um determinado valor se o consumidor incumple o contrato durante o período de fidelização e se se desvincula da operadora o consumidor pode ser se ver na contingência de indemnizar a operadora devido à cláusula penal que ele estabelece no contrato pelos prejuízos que lhe causou pelo incumprimento deste período de fidelização porque geralmente nós vemos lá nos contratos diz este contrato é válido por 24 meses devendo e depois tem que ser lá quantificada o valor da penalização tem que ser visto se me oferece o preço da instalação é evidente que o preço que eu vou ter que pagar ao fim de se eu incumpro o contrato no primeiro mês do contrato do período de fidelização é mais alta a penalização do que se eu incumprir no 23º mês do período de fidelização porque praticamente já está reembolsada praticamente a totalidade do benefício que reembolsado a totalidade do benefício que me foi conferido a questão que aqui se levanta é se eu não pagar uma fatura e com isto me cancelar o serviço eu tenho seis meses tenho seis meses para me vir exigir o pagamento da fatura e se eu não pago a operadora pode vir pôr fim ao contrato exigindo um pagamento tem seis meses põe fim ao contrato e vai pedir a cláusula penal nesse momento e eu vou discutir isso a questão que se levanta é imaginem isto a cláusula penal é sempre acessória como todos nós sabemos num contrato principal das obrigações principais a questão que se levanta é imaginem que eu tenho todas as minhas faturas pagas mas porém simplesmente digo eu não quero continuar ligado à operadora A quero mudar para a operadora D mas eu paguei as faturas todas e portanto vou mudar de operadora e cumpro o contrato regindo o contrato durante o período de fidelização mas eu não tenho faturas em atraso qual é o prazo de prescrição para aquele cláusula penal em concreto são 20 anos ou são os 6 meses da obrigação principal há acórdãos para os diversos gostos eu já escrevi sobre isso está publicado existe acórdãos nos dois sentidos entendo que o prazo e a opinião de diversos professores universitários inclusive o professor Jorge Moraes Carvalho é neste sentido a cláusula penal prescreve o direito de exigir o pagamento da cláusula penal prescreve dentro no mesmo prazo que prescreve a obrigação principal a cláusula penal é acessória da obrigação principal e portanto se é acessória da obrigação principal ela tem que estar sujeita ao mesmo regime da obrigação principal não tem que ter um regime mais favorável ela tem o mesmo regime nós não podemos transformar uma cláusula acessória uma obrigação acessória numa obrigação principal e portanto há um acórdão inclusive do Tribunal de Relação de Lisboa que é de 2016 preferido no processo que está aqui neste slide do PowerPoint que fala justamente nisso as cláusulas penais vão prescrever no prazo que prescrevem a obrigação principal e mais vai este acórdão e bem mais longe em que considera que a obrigação de juros padece também das mesmas vicissitudes ou seja os juros são na mesma os 6 meses e não os 5 anos de obrigação de juros se repararem numa obrigação normal num contrato normal que prescreve ao fim de 20 anos a obrigação de juros prescreve ao fim de 5 ou seja os juros que são acessórios da obrigação principal nunca são acessórios da obrigação principal mas não têm um prazo igual ao da obrigação principal têm um prazo abaixo da obrigação principal a obrigação principal pode ter um prazo de prescrição de 20 anos e os juros têm um prazo de prescrição de 5 aqui não faz sentido que a obrigação principal tivesse um prazo de prescrição de 6 meses e a obrigação acessória que era a cláusula penal tivesse um prazo de prescrição de 20 anos não faz sentido este acordo vai neste sentido que eu disse, portanto o prazo de 6 meses é para a obrigação principal e para as obrigações acessórias mas há acordos no outro sentido e quais são os valores que são reembolsáveis? a lei das comunicações eletrónicas diz o seguinte é uma lei extensíssima que fala de uma série de temáticas esta esta lei diz o seguinte o artigo 48 onde sai este previsto é um artigo muito extenso e o artigo 10 o número 10, 11, 12 e 13 deve ser lido eu diria, trocando os números do lugar desde logo as cláusulas penais prevê o número 10 que devem ser proporcionais certo o número 12 vai no mesmo sentido proporcionais aos danos a ressarcir depois vem o número 13 dizer o seguinte no caso de subsidiação de equipamentos terminais deve ser calculado no caso de ter sido oferecido por exemplo para haver período de finalização de um telemóvel no caso de haver portanto a subsidiação de um equipamento terminal deve ser calculado o valor pelo decreto-lei que ali está o 56 de 2010 nas demais situações não pode ser superior ao valor da vantagem conferida certo mas qual vantagem? o que é que é reembolsado? temos que ir agora ler em último lugar o número 11 o número 11 tem que ser lido em último lugar que durante o período de fidelização os encargos para o assinante decorrentes da resolução do contrato por sua iniciativa não podem ultrapassar os custos que o fornecedor teve com a instalação da operação são apenas estes os custos que podem ser reembolsados ou seja se há um equipamento terminal aplica-se aquele decreto-lei e vamos calcular o valor da cláusula penal em função do que está previsto naquele decreto-lei se não há um equipamento terminal existe uma outra vantagem essa outra vantagem só pode ser aquelas que resultam do serviço de instalação da operação é apenas isto e proporcionalmente ao tempo incumprido que pode ser reembolsado no caso das comunicações eletrónicas bom nós estamos eu estou aproximado do final nós estamos a falar de serviços essenciais estamos a falar estamos a viver uma situação de pandemia estamos a viver uma situação de uma situação excepcional nos serviços essenciais se eu não pago uma fatura eu posso ver o serviço suspenso tem que me ser comunicado de que o serviço a fatura está em dívida eu tenho 10 dias para pagar a fatura não a paguei tem que me ser comunicado que aquela fatura que deveria ter sido paga não foi paga tenho 20 dias para proceder ao seu pagamento se isto é o que prevê o regime geral a lei 23 barra 96 no entanto porque estamos a viver uma situação de pandemia a lei o legislador criou a lei 7 2020 e que vem dizer o seguinte não é permitida a suspensão do fornecimento dos seguintes serviços essenciais durante esta situação de pandemia água gelética gás natural isto simplesmente não pode haver a suspensão e durante o estado de emergência que terminou no final de abril no início de maio e no mês subsequente maio e junho não é possível haver esta suspensão dos fornecimentos no caso porém das comunicações eletrónicas numa situação de desemprego quebra de rendimentos igual ou inferior a 20% ou por infecção de covid é que não é possível haver a suspensão ou seja no caso das comunicações eletrónicas temos aqui um regime mais restrito água energia elétrica e gás não é possível a suspensão nessas circunstâncias é possível a suspensão exceto se eu estiver desempregado se eu tiver uma quebra de rendimento superior a 20% se eu estiver infectado nessas circunstâncias não é possível é que não é possível haver a suspensão todos os outros serviços essenciais que não sejam estes podem ser suspensos desde que não pague e desde que tenha sido advertido com a advertência mínima dos tais 20 dias de que se não pagar durante aquele prazo vou ser objeto de uma suspensão do serviço nestes serviços em concreto aqui não pode haver suspensão e no caso das comunicações eletrónicas essa suspensão não pode existir apenas nestas circunstâncias também foi previsto que numa situação em que eu tenho uma situação de desemprego e uma quebra de rendimentos do agregado familiar superior a 20% eu posso pôr fim ao contrato livremente e durante o período de fidelização sem pagar o que quer que seja portanto eu teria que cumprir o período de fidelização nestas circunstâncias eu não tenho que cumprir o período de fidelização e posso pôr fim ao contrato o que se compreende eu consumidor posso ter os meus rendimentos limitados e portanto eu quero pôr fim quero eliminar despesas e portanto quero ficar no mínimo possível de despesas e portanto posso pôr fim ao contrato e também posso e deve ser elaborado um plano de pagamento para os valores que eu eventualmente tenha em dívida eu posso impor essa celebração desse acordo e não vai poder ser digamos impedir não pode ser negado à celebração desse acordo de pagamento o plano de pagamento referido é definido por acordo entre o fornecedor se não for definido por acordo entre o fornecedor terá que ser um juiz a ficção bom interrupções dos fornecimentos de energia elétrica e gás até final de junho de 2020 não pode haver suspensão do fornecimento de energia elétrica e gás se eu tiver valores em dívida posso estabelecer um plano de pagamento para as faturas em dívida de 13 de março a 30 de junho de 2020 posso estabelecer um plano de pagamentos prestacionais está previsto no regulamento ERSAR 255A 2020 e no 256A 2020 estes dois regulamentos ERSAR prevém esta disciplina eu posso ter um plano de pagamento em prestações entre 6 e 12 prestações que nenhuma das prestações pode ser inferior a 5 euros e a última prestação pode ser portanto eu posso ter uma prestação com valores mínimos de 5 com excessivamente da última que não tem qualquer valor que é o valor no fundo o valor residual portanto se eu estiver a dever 100 euros eu posso por isto dividido por prestações em 12 prestações iguais e sucessivas nenhuma delas inferior a 5 euros porque no mínimo teriam que ser digamos 5 euros cada uma das prestações a pagar prestações iguais nunca inferior a 5 euros cada uma no mínimo posso ter entre 6 e 12 prestações outra questão que também está prevista nesta situação de pandemia é o impedimento de cobranças de comissões nos pagamentos digitais das plataformas digitais do banking e não só portanto ficam suspensas as cobranças de comissões devidas pela utilização e realização de operações de pagamento através de plataformas digitais dos processadores de serviço de pagamento designadamente como banking ou de aplicação de instrumentos de pagamento baseados em cartão para pessoas que estejam em situação de isolamento profilático ou de doença ou que prestem assistência a filhos ou netos ou que tenham sido colocadas em redução de período normal do trabalho ou em situação ou em suspensão de contrato de trabalho layoff bem como para as pessoas que sejam elegíveis para o apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhadores independentes para estas pessoas que o requeiram não pode ser cobradas comissões pelas operações de pagamento através de plataformas digitais suspensão de obrigações em vigor adequadas o que é que também a lei veio prever o decreto lei 10D desde logo o decreto lei 10D também veio prever o seguinte eu posso pedir a portabilidade do número de telefone e aquela portabilidade tem que ser feita em determinado prazo que está previsto na lei o cumprimento das obrigações de portabilidade dos números de telefone entre uma operadora e outra fica suspensa sempre que implica a deslocação do técnico para concretizar a operação ao domicílio da pessoa se uma operação de portabilidade implicar que o técnico venha à minha casa isto fica suspenso ele não tem a operadora não tem que executar a portabilidade eu vou continuar vinculado à operadora que estou e só depois mais tarde é que isto se faz a portabilidade se não implicar a deslocação do técnico ao meu estabelecimento então neste caso há uma dilação dos prazos para cinco dias úteis ou seja se não implica a vinda do técnico à minha casa cinco dias úteis para fazer a portabilidade se implica a vinda do técnico à minha casa isto vai ficar à espera até quando calhar portanto a obrigação de se fazer a portabilidade rapidamente fica em stand-by enquanto estiver em vigor esta situação situações várias e termino com isto colegas atualmente qualquer conflito de consumo desde que seja um conflito de consumo portanto eu tenho que ter de um lado um consumidor e do outro lado um operador económico qualquer conflito de consumo pode ser resolvido nos tribunais arbitrais o operador económico não se pode opor a essa resolução nos tribunais arbitrais quais atenção os conflitos de consumo de valor até ao limite da alçada do tribunal de primeira instância portanto conflitos de consumo podem estão sujeitos de valor até ao limite da alçada do tribunal de primeira instância estão sujeitos a arbitragem dita a arbitragem necessária ou forçada conflitos de consumo até 5 mil euros o consumidor pura e simplesmente pode dizer eu quero levar isto ao tribunal arbitral ponto final e o operador económico não se pode opor acima de 5 mil euros não acima de 5 mil euros não estão sujeitos à arbitragem necessária também dizer que o consumidor nas ações em que intervém tem que ser notificado de que se pode fazer representar por advogado e por último nas ações de consumo até 5 mil euros existe uma dispensa de taxa de pagamento inicial da taxa de justiça entendo que isto não é apenas para as situações de tribunais arbitrários porque estas não têm taxa de justiça é para as situações de tribunal judicial melhor dizendo portanto ações até 5 mil euros dispensa inicial o pagamento de taxa de justiça é notificado que se pode fazer representar por advogado e estas ações estão sujeitas por opção do consumidor a serem cedidas obrigatoriamente num tribunal arbitral não se podendo o agente económico opor colegas já vai extensa a minha intervenção uma hora e vinte muito obrigado espero ter sido o último o vosso colega aqui ao dispor tem aqui os meus contactos aqueles que precisarem e quiserem me contactar para alguma coisa que eu possa ajudar estão ao dispor é a minha forma de estar na advocacia estou sempre ao dispor dos colegas para ajudar naquilo que eu puder e souber muito obrigado colegas obrigado doutor foi muito interessante tivemos uma plateia também interessante a assistir diferentes pontos do país não só daqui da nossa comarca de Vila Real mas também de todo o país estamos aqui duas dúvidas uma tem a ver com o decreto-lei 17 barra 2018 se é de março se é de agosto houve aqui uma confusão entre os colegas se o decreto-lei é de 8 de março ou de agosto eu penso que é que é mas ficamos com a sensação que é de março este decreto-lei depois também foi aqui discutido aqui entre os colegas a questão dos vales de viagens e do do reenjeitamento se estas disposições legais que o doutor acabou de de expor não viola a diretiva comunitária de 2015 barra 2302 em especial do artigo 12 que permite a rescisão havendo custos se calhar para o consumidor não é? não é? não é uma rescisão mas se estas disposições legais que acabou de dispor não viola esta diretiva eu também daquilo que me recordo do direito comunitário diretiva é uma coisa regulamento é outra não é? pronto são diretivas comunitárias mas estão aqui os colegas a pedir a opinião do doutor poderá poderá quanto ao decreto-lei doutor só para não esquecer é de março eu tenho a impressão que é de março eu não sei se é o decreto-lei 17 de 2018 ou 17 e 17 de 2020 eu penso que eles são de março é uma questão agora de vir aqui ao diário da república pronto também doutor mas eu acho que pode haver ali algum lapso nos diapositivos o regime geral das agências o regime geral das viagens turísticas é o 17 de 2018 depois este regime excepcional está previsto para que está previsto no 17 de 2020 o 17 de 2020 é de março o outro o outro salvo erro o outro salvo erro que é de agosto o outro salvo erro que é de agosto quantas viagens relativamente à questão da diretiva eu também tenho algumas dúvidas o nosso diploma poderá de alguma forma estar um bocadinho à rebolinha da diretiva de qualquer forma de qualquer e eu comecei há bocado por dizer eu comecei há bocado por dizer que a minha interpretação quando se fala no direito do consumidor ou do viajante optar eu disse isto é um direito para mim isto é um direito não é um dever e faz sentido que se não reparem eu não fiz a minha viagem por um motivo de pandemia ou de estado de emergência não interessa não fiz a minha viagem eu não quero mais fazer a minha viagem ela era para ser feita este ano porque circunstâncias que dizem respeito à minha vida pessoal eu queria fazer este ano não a vou querer fazer para o ano porque não faz sentido era a minha viagem de lua de mel não é para o ano faz sentido eu ter ser obrigado a esperar a receber um val ou esperar com o val na mão até final de 2021 para naquela altura dizer que eu já vos tinha dito que eu não queria fazer a viagem façam lá o favor de me dar o dinheiro para trás não faz sentido e portanto numa circunstância destas em que não é por motivo do consumidor por culpa do consumidor também não é por culpa do operador turístico mas pura e simplesmente não se faz a viagem porque a pandemia assim impede não uma circunstância destas eu teria de alguma forma que ver reembolsado todos os meus valores no prazo de 14 dias pelo regime general e que está previsto inclusive que vem das diretivas e que vem do regime general a questão que se coloca é faz sentido o nosso regime jurídico atual obrigar-me a esperar até 31 de dezembro de 2021 para dizer dê-me agora no prazo de 14 dias o meu dinheiro que eu já tinha dito em agosto de 2020 que não queria fazer a viagem não faz sentido e a lei diz o seguinte confere o direito de optar não diz a obrigação e eu que entendo é que isto tem que ser interpretado no sentido de o consumidor poder dizer eu quero de imediato o meu dinheiro e portanto devolvamos já o meu dinheiro e tenho de ser reembolsado no prazo de 14 dias pelo regime geral porque o nosso regime geral vai no sentido das diretivas que estavam que foi o regime geral de 17 de 2018 vem no sentido da diretiva que estava prevista para as viagens o regime especial agora o regime especial está um pouco dentro o regime especial está um pouco dentro da recomendação da Comissão Europeia que é a recomendação 648 2020 está alinhada com essa embora está alinhada com essa recomendação e com algumas recomendações que vinham da Comissão Europeia nesse sentido no entanto eu entendo que não faz sentido que não é obrigatório não é obrigatório o consumidor ter que esperar até finais de 2021 para ver reembolsado os valores que pagou quando o consumidor já disse mais que uma vez eu não vou fazer essa viagem eu ia fazê-la naquela altura não vou fazê-la no ano que vem porque no ano no ano seguinte não faz sentido e portanto eu entendo que o nosso regime jurídico pode estar em contrariedade com a diretiva pode estar em contrariedade com a diretiva e todos nós sabemos que as diretivas após um momento de ser transportas se não foram transportas não foram transportas corretamente vão ser invocadas agora o nosso regime jurídico eu admito que seja em contrariedade com a diretiva agora é o regime jurídico que temos está quanto a mim quanto a mim o texto da lei no decreto lei 17 2020 está escrito o texto da lei está escrito de forma confusa por um lado o legislador quis dizer esperem um pouco não exijam já das agências de viagens os reembolsos porque elas não têm o dinheiro para vos devolverem e portanto é uma situação excepcional que implica medidas excepcionais mas por outro o legislador talvez sabendo que tinha uma diretiva que não permitia ir tão longe no fundo mas também tem recomendações da comunidade a dizer tenham alguma parcimónia nisto porque isto é uma situação imponderada e alguma forma o legislador sabendo que também não podia fechar a porta a tudo deixou aquilo escrito desta forma o direito de optar se eu tenho um direito eu não tenho uma obrigação de optar eu posso optar pelo reagendamento ou pelos vales mas eu tenho o direito de o fazer eu não quero optar nem por um nem por outro eu quero o meu dinheiro devolvido ponto final não quero optar porque não me interessa a opção será um caso para os tribunais resolverem e nós bem precisamos de ações judiciais é um caso para os tribunais resolver penso que ficou claro doutora queria agradecer mais uma vez em nome da delegação de Vila Real e de todos os membros que a compõem por ter acedido e ter nos dado esta brilhante conferência espero que num futuro bem breve venha pessoalmente aqui de Vila Real falar deste tema neste tema que está sempre em evolução agradecer também todos os colegas que estiveram que participaram agradecer também ao Conselho Regional do Porto por nos ter facultado esta ferramenta eletrónica ou informática para estarmos aqui todos de uma certa forma juntos nestas novas questões e também dizer que o doutor Marcelino Abreu dispôs dos powerpoints já deixei o e-mail da delegação depois reenvio para todos os colegas que tiverem interesse e também esta própria sessão vai ser está a ser neste momento a ser gravada e também no canal do Youtube da delegação de Vila Real também estará disponível em breve também para reverem repetirem e pronto agradecer e até uma próxima oportunidade e ao colega um forte abraço e a todos os colegas eu peço que não tenha sido tão rápido a expor mas o PowerPoint era extenso eu estive quase a hora e meia a falar senão estava aqui duas horas eu peço que não isto é mesmo assim mas agradecemos muito e até uma próxima oportunidade portanto um forte abraço obrigado obrigado portanto vou encerrar a sessão obrigado doutor tchau 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 Obrigado.